Olá, eu sou Moza Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. Preste atenção, hein? Contratou, dá imagem aí se possível do tal Jerry Sorzereel. Contratou o Jerry Sorzereel para um show em Nampula. Segundo ele, o primeiro show, os nampulenses que não me deixem mentir. Me ajudem aí, pessoal de Nampula, se eu estiver equivocado, estiver a mentir, que o digam. Segundo ele, contratou o Jerry Sorzereel para um show em Nampula. Esta parte não é assustadora. A parte assustadora é o cachê. Eu irei falar o cachê daqui a pouco. Aí vocês vão ficar loucos, meu, hein? O primeiro show não se realizou. Nampula não me deixem mentir. Ajuda aí, Nampula. Quem está vendo Nampula pode falar através do nosso Facebook. O primeiro show não se realizou. Remarcaram a segunda data. Fizeram a publicidade, anunciaram tudo. A segunda data, o show não aconteceu de novo. E de remarcaram uma terceira data. Essa terceira data, o show não aconteceu de novo. Três datas. Três datas. E o show não aconteceu. O show já foi adiado por três vezes. Olha, ok. Eu quero o pessoal de Nampula reagir aí, Nampula. Não me deixem mentir. Não me deixem o Fred mentir. O show do Jerry Sorzereel em Nampula foi adiado três vezes. Três vezes. O promotor, a primeira vez, falhou. Segunda, falhou. Terceira, falhou. Mas o grave não é esse. Segundo o que eu vi do promotor, ele não é culpado. Só para vocês terem noção, o Jerry Sorzereel, cobrou para fazer o show em Nampula, 15 mil euros. Presta atenção. 15 mil euros. Estamos a falar de 900 mil meticais. Segundo o promotor, pagou este cachê. Mas, por sua vez, o show, por três vezes, não aconteceu. Perguntei se já reavveu o dinheiro. Diz que ainda não teve a devolução do valor. Perguntei os motivos de o show não ter acontecido em Moçambique. Ele simplesmente disse, olha, Fred Josias. Segundo o agente do Jerry Sorzereel, ele não vê a Moçambique só para fazer um show. Tem de fazer, no máximo, dois shows. Portanto, ele não quer só levar 900, 15 mil euros. Ele quer vir carregar, de uma só, uma vez, 3 mil euros. A condição de ele vir a duro a Moçambique é, no máximo, ter dois shows agendados. Cada show 900, 900 que dá 1.800. Portanto, segundo o promotor, este boicote todo, esta não-vinda dele, é porque condicionaram-lhe arranjar um outro show, uma outra província, para o Jerry Sorzereel vir a Moçambique e atuar. Porque, segundo o promotor de Nampula, segundo o tal responsável de Jerry Sorzereel, o Jerry Sorzereel não aceita vir a Moçambique só para fazer um show, só para levantar, para comer 900. Ele quer comer 1.800. Brincadeira do mau gosto.